Meu corpo não sossegue enquanto não te vejo É na rua, boca, onde explodem meus desejos Insisto em dizer que ainda é possível supor que toda dor More uma alegria em um momento de estiagem Não me falte a coragem de ser o que sou Porque sou sonhador dos meus dias Porque sou sonhador dos meus dias Porque sou sonhador dos meus dias Me perco nesse mar de olhar e nada termina E a doce incerteza me acerta, me ilumina Tantas vezes eu busquei um novo destino Sempre o velho jeito de tentar e recomeço Insisto em dizer que ainda é possível supor que toda dor More uma alegria em um momento de estiagem Não me falte a coragem de ser o que sou Porque sou sonhador dos meus dias Porque sou sonhador dos meus dias Ainda é possível supor que toda dor More uma alegria em um momento de estiagem Não me falte a coragem de ser o que sou Porque sou sonhador dos meus dias 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 E a coragem de ser o que sou sonhador dos meus dias E a coragem de ser o que sou sonhador dos meus dias E a coragem de ser o que sou sonhador dos meus dias